O que é isso? O que é isso? O que deve ser nossa missão dentro da família, como de tal forma poder ajudar a nossos irmãos que necessitam a oração. Vamos iniciar com o Santo Rosário, em honor a San Joaquim e Santa Ana, para que nos acompanhem esta noite. E nos sigam na transmissão. Vamos lá. 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 Te ruego, Madre mía, sigas pidendo a Tu Divino Hijo por mim, por minha família e por todos aqueles que te levam no coração. Dame Tu alimento, Virgencita de Guadalupe, para afrontar con interés a vida e concédenos a gracia de darnos De Tu presencia, já que estando perto de Ti, me sinto seguro, protegido e confiado de Tu cuidado. Amém. Oh Virgen de Guadalupe, a los hijos de este suelo, danos la fe cristiana e concédenos al cielo. Muy buenas noches, Padre Celestial, muy buenas noches, Madre Santísima de Guadalupe. Y en esta hermosa noche te queremos dar gracias porque nos permites estar un día más de vida, un día más de esperanza. A ti, San Joaquim, Padre de Nuestra Madre Santíssima de Guadalupe, que pedimos por intercessão de todos os nossos irmãos enfermos, por todos os filhos que estão por abortar, Madre Santíssima, que queremos pedir por todos aqueles filhos abandonados na rua para que tu os ajudes, Madre. Santa Ana, tu que és um exemplo a seguir de Nuestra Madre Santíssima, ajúdanos, ten piedade de cada um de nós e concedemos a graça de poder estar atentando a tua presença como Madre de Nuestra Madre Santíssima de Guadalupe. Cuídanos e protégenos, Madre mía. A ti, San Joaquim, Padre. A ti, San Joaquim, Padre. A ti, San Joaquim, Padre. También te queremos pedir por todas aquellas mamás, por todas las que están embarazadas, por todas esas mujeres, para que tu las ayudes, Madre, a poder tener con bien su embarazo. También por todas aquellas madres que sufren, que sufren por tener un hijo. Dales esa bendición de tenerlos, Padre Celestial. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, ave María. Primeiro misterio, a anunciação, a oração no huerto. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós o teu reino e faça a tua voluntad. Faça na terra como no céu. Danos o nosso pan de cada dia. E perdona nossas ofensas, como também nós perdonamos a os que nos ofenden. Não nos deixes caer na tentação e livranos do mal. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe de Nuestra. Venga a senhora por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe de Nuestra. Venga a senhora por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Venga a senhora por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Venga a senhora por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Venga a senhora por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres e bendita és o fruto de tua vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo, assim como era no principio, agora e sempre, por os siglos de os siglos. Amém. Maria, Madre de graça e Madre de misericordia, é a vida e a morte para os grandes de Deus. Senhor, São Pedro e São Paulo, rogada a Deus por nós. San Joaquim, rogada a Deus por nós. Santa Ana, rogada a Deus por nós. Segundo misterio, a flagelación. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nome. Venga a nosotros tu reino e hágase tu voluntad, así na terra como no céu. Danos hoy nuestro pan de cada dia e perdona nuestras ofensas como tamén nosotras perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación e líbranos del mal. Deus te salve, Maria, que é a aire de graça, que é a vida e a vida e a vida de todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, que é a aire de graça, o Senhor é contigo. Bendita é entre todas as mulheres e bendita é o fruto de tu vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, que é a aire de graça, que é a vida entre Jesus. Bendita é entre todas as mulheres e bendita é o fruto de tu vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, que é a aire de graça, o Senhor é contigo. Bendita é entre todas as mulheres e bendita é o fruto de tu vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, que é a aire de graça, que é a vida entre todas as mulheres. Amém. Deus te salve, Maria, que é a aire de graça, que é a área de graça, que é a aire de graça, que é a vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, que é a aire de graça, que é a aire de graça, e o Senhor é contigo. Bendita é entre todas as mulheres e bendita é o fruto de tu vida entre Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a hora da nossa morte, amém. E a hora da nossa morte, amém. Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por os siglos de os siglos, amém. Maria, a hora da nossa morte, amém. Em a vida e na morte, amém. Amém, Deus te salve, Maria, Senhor Pedro e São Paulo, rogará a Deus por nós. Tercer misterio. A coronación de espinas. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós, o teu reino, e a graça de tu voluntad, a ser na terra como no céu. Danos o nosso pan de cada dia, e perdona nossas ofensas, como também nós perdonamos a os que nos ofenden. Não nos deixes caer na tentação, e livranos do mal. Deus te salve, Maria, e a graça do Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, a terra de Deus, e a terra de Deus, roga, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a graça do Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, roga, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a graça do Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, roga, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a graça do Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, roga, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a graça do Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e a graça do Senhor é contigo. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, roga, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a graça do Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, roga, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a graça do Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, roga, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Deus te salve, Maria, e a graça do Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, roga, senhora, por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, que não é de graças, senhores, contigo. Benditares entre todas as mulheres e benditares é o fruto de tua vida, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós todos os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, que não é de graças, senhores, contigo. Benditares entre todas as mulheres e benditares é o fruto de tua vida, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus e Madre Nuestra, rega, senhora, por nós todos os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo, assim como no princípio, agora e sempre, por os séculos dos séculos. Amém. Maria, Madre de graças e Madre de misericordia, na vida e na morte, amparanos, gran senhora. Senhor San Pedro e San Pablo, rogada a Deus por nós. Santa Ana, rogada a Deus por nós. San Joaquim, rogada a Deus por nós. Cuarto misterio. Jesus com a cruz a costas. Padre Nuestro que estás no céu, santificado seja o teu nome, venga a nós o teu reino, e faça a tua voluntade, que estás na terra como no céu. Deus te salve, e da terra, eu sou a terra de graças, o Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres, e bendita será o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe de Nuestra Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Bendita és entre todas as mulheres E bendita és o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe de Nuestra Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Bendita és entre todas as mulheres E bendita és o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe de Nuestra Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Bendita és entre todas as mulheres E bendita és o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe de Nuestra Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Bendita és entre todas as mulheres Bendita és entre todas as mulheres Bendita és o fruto de tu vientre, Jesus Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Bendita és entre todas as mulheres E bendita és o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe de Nuestra Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Bendita és entre todas as mulheres E bendita és o fruto de tu vientre, Jesus Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Bendita és entre todas as mulheres E bendita és o fruto de tu vientre, Jesus Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Bendita és entre todas as mulheres E bendita és o fruto de tu vientre, Jesus Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria, Linares de graça, o Senhor é contigo Ruega, Linares de graça, o Senhor é contigo Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ruega, Senhora, por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria Linares de graça, o Senhor é contigo Benditares entre todas as mulheres E benditares el fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Madre de Deus E Madre Nuestra Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Deus te salve, Maria Linares de graça, o Senhor é contigo Benditares entre todas as mulheres E benditares el fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Madre de Deus E Madre Nuestra Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ruega, Senhora, por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por os siglos de os siglos, amém Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por os siglos de os siglos, amém Maria, Madre de graça e Madre de misericordia E na vida e na morte, amém Glória ao Gran Senhora Senhor San Pedro e San Pablo Ruega a Deus por nós Virgem Santíssima de Guadalupe Conserva a nossa fé e salva a nossa patria Virgem Santíssima de Guadalupe Conserva a nossa fé e salva a nossa patria San Joaquim, rogada a Deus por nós Santa Ana, rogada a Deus por nós Os, bajo tu amparo nos acogemos Os, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Deus Nos desprecia de las súplicas que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien, libranos de todos los peligros Oh Virgem gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Deus Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y divinas gracias De nuestro Señor Jesucristo, amém Oh Soberano, Santuario Sagrario del Verbo Eterno Libre a Virgen del Cielo e Infierno A quien eres Santo Rosario Emperatriz Poderosa de los Mortales Consuelo Ábrenos Virgen del Cielo Con una muerte dichosa Y danos pureza de alma Tú que eres tan poderosa Dios de Sal de María Santísima de Guadalupe Faro resplandeciente Que nos goce del puerto de salvación Luz divina que ilumina a las bienaventurados Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amém Dios de Sal de María, Santísima de Guadalupe Vida de los Ángeles Vida de los Ángeles, alegría de los Ángeles Esperanza de los Hombres Nube luminosa cuyo seno bajó el Hijo de Dios Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amém Dios de Sal de María, Santísima de Guadalupe Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amém Dios de Sal de María Santísima, Océano de Gracia Manantial de Misericordia Dios de Sal de María Santísima, Templo, Trono y Sagrario da Santíssima Trinidade, Virgem concebida sem a culpa original. Como Madre, te pedimos que nos mires com piedade. Rezaremos uma salva a Nossa Madre Santíssima por toda a intercessão e por todo o agradecimento por tudo o que Deus te salve, Reina e Madre de misericórdia, vida de usura e esperança nossa, Deus te salve. A ti chamamos a os desterrados filhos de Eva, a ti se expiramos e me engano e orando neste valle de lágrimas. Eva, pois, senhora abogada, nuestra, vuelva a nosotras, ésos, tus ojos misericordiosos e, despues deste desterro, ésamos a Jesus, pute de tu vientre e humilmente, o piadosa luzes de todos nosotros. Gracias nos promesas nos de Jesus Cristo. Amén. Vamos a restar las letanías a la Santíssima Santa Ana e a nuestro Padre e a nuestro guía espiritual San Joaquín. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, roga por nós. Madre Castíssima, roga por nós. Madre Inmaculada, roga por nós. Madre del Creador, roga por nós. Madre del Buen Consejo, roga por nós. Madre Almable, roga por nós. Virgem Fiel, roga por nós. Espejo de Justicia, roga por nós. Virgem Fiel, roga por nós. Trono de la Sabiduría, roga por nós. Espejo de Justicia, roga por nós. Trono de la Sabiduría, roga por nós. Causa de Nuestra Alegría, roga por nós. Vaso Espiritual, roga por nós. Vaso Digno de Honor, roga por nós. Vaso de Insigne Devoción, roga por nós. Rosa Mística, roga por nós. Torre de David, roga por nós. Torre de Morfil, roga por nós. Casa Arca de la Alianza, roga por nós. Puerta del Cielo, roga por nós. Auxilio de los Cristianos, roga por nós. Reina de los Confesores, roga por nós. Reina de los Ángeles, roga por nós. Reina de los Patriarcas, roga por nós. Reina de la Familia, roga por nós. Reina de la Paz, roga por nós. Reina del Santísimo Rosario, roga por nós. Reina concebida sin pecado original, roga por nós. Bajo tu amparo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, porque seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración. Bajo tu amparo, nos acogimos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Consagración a Santa María, oh Señora mía, oh Madre mía. Yo me ofrezco eternamente a ti, y en prueba de mi fiel afecto, te consigo en este día y paz siempre en mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra. Todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre bondadosa, guárdame y defiéndeme como el instrumento y posesión tuya. Amén. Muy buenas noches, Padre Celestial. Muy buenas noches, Madre Santísima de Guadalupe. Una vez más te quiero dar gracias. No solo por la vida, sino también porque me has enseñado a orar, estés o no estés a mi lado. Ayúdame, Madre Santísima de Guadalupe, para que podamos ser más fuertes. Danos la fuerza, la claridad, la enseñanza para poder enseñar a los que nos saben. Padre Celestial, te sigo pidiendo por todos nuestros hermanos que están a borde de la muerte. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser alguien en la vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser alguien en la vida. Ayúdanos también a los padres para que ellos puedan entender y puedan aceptar lo que tiene su hijo, lo que tenemos cada uno de sus hijos. Se nossa força, Padre Celestial, se nossa esperança. Ayúdanos, ayúdanos a poder encontrá-te, a poder encontrar esse amor admirable que tu nos has deixado. Madre Celestial, ayúdanos, cúbrenos com teu manto sagrado para poder estar bem contigo, Deus meu. Te pido também, Padre Celestial, por todos aqueles, aqueles filhos que estão na casa. Por aqueles que não têm nascido, ayúdanos, Padre, a poder tomar uma boa decisão. Te lo pedimos, Senhor. Padre meu, te pedimos que nos ajudes e nos compreendas que cada um dos nossos enfermos os cures e os sanes, Padre. Guíanos, ilumínanos, Padre. Danos a esperança, danos a força para poder seguir adelante. Atende as nossas necessidades. Ten misericórdia de cada um de nós. Nosotros, ten piedade de aqueles que nos necessitam. Talvez não estamos aí para apoiá-los, mas em oração, Padre, nossas orações sempre vão ser elevadas para nos nossos irmãos e nossas famílias. Guíanos, Madre. Guíanos, Padre Celestial, que seamos um exemplo a seguir de Santa Ana e San Joaquim. Danos a pureza, danos a perseverança. Padre Celestial, pedimos a oração, pedimos a bendição de Nossa Mãe Santíssima de Guadalupe, dizendo, Dulce Madre, não te alejes de vista de nós. Não apartes. Ven com nós a todas partes, só nunca nos deixes. Já que nos proteges tanto como a Madre, faz que nos bendiga o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Amém. Nos seguimos invitando para que puedan participar, ser partícipes, ser voluntários para esta próxima campaña del 28 de septiembre al 6 de noviembre en 40 días por la vida. Los esperamos e esperamos que se apunten e puedan ser una voz más para esos niños, bebés que no tienen voz ni voto en este mundo. Ánimo, y pues aquí estaremos, primeramente Dios, en la próxima campaña de 40 días por la vida. Nos invitamos, participen, y sabemos de que este trabajo no es de nosotros, nosotros solamente somos un instrumento, y nosotros tenemos que orar, hacer oración, para que podamos elevar esas oraciones a nuestro Padre Celestial. Somos, somos una persona, somos personas que, guiados por el Espíritu Santo, podemos tener y comprender muchas cosas. Gracias a todos aquellos que nos sintonizaron el día de hoy, y los seguimos invitando para que sean parte de 40 días por la vida. Muchas gracias y buenas noches a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!